Gourmês na TV, oferecimento Assum Supermercados, economia se faz com qualidade e use, vá com muita sede aos potes. Boa tarde pessoal, nós estamos aqui no nosso Gourmês na TV, o programa ao vivo na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, sempre às 18 horas, nesse horário, eu diria nobre da gastronomia Porto Alegre, quer dizer, o único programa que tem nessa hora. Vocês riem, mas é verdade, olha aqui, vocês não sabem a aceitação do nosso programa. Eu quero fazer o comunicado com vocês, como é normal nessas horas de dificuldades que nós estamos aí, o Brasil, todos nós fazendo um esforço para que nós tenhamos, pelo menos, minimizamos, nós estamos tentando minimizar, todos nós, eu estou falando de todos nós, o coronavírus, né? Então a televisão amanhã, no resto da semana, nós não teremos programa, não só o nosso programa aqui, como toda a programação da RDC também sairá do ar, nós temos os programas diretos da televisão, não vão ser mais passados essa semana, até dar um entendimento a respeito da matéria. Apesar de que aqui nós não somos assim, nós não somos a Globo, que tem que parar com tudo, né? Nós temos assim, dois, três fazendo o programa, o produtor, os nossos câmeras, os convidados, os programas ao vivo, mas de qualquer maneira eu acho que toda a tentativa de não transmitir, de não pegarmos essa onda que está chegando aí no país, as medidas são sempre bem-vindas. Por essa razão, eu só estou esclarecendo que o resto da semana, junto com a RDC TV, o nosso programa não irá ao ar. Eu estava preparando uma receita sexta-feira, agora eu inventei, Guido, eu inventei que eu... de cozinhar na sexta-feira. Sim. Não era na quinta? Era, mas depois o Henrique achou melhor chegar na sexta, porque daí me liberava um pouco mais o vinho. Sim. Então eu resolvi fazer, nós resolvemos fazer na sexta-feira. Mas de qualquer maneira eu estava preparando aí o negócio, mas vai ficar para a volta do Cisco Fit. Bom, gente, eu vou parar aí de falar, porque eu dei o recado que eu queria, brinquei um pouco com o nosso espectador, que é importante. Nós temos hoje o convidado de hoje, é o Rafa. Convidado de honra, tu quer dizer, né? Eu quero dizer, o convidado. Convidado. O convidado do Cisco, ele não está se metendo. Ninguém pediu palpite. Não, ele está dando o microfone, eu não sei nem quando nós colocamos ele no microfone, eu acho que não ter deixado ele sem microfone, eu ia ficar nervoso. O cara não tinha meu nome, né? O cara não tinha o nome dele. O cara é dele. Mas o nosso convidado hoje, realmente, brincando com vigor, é o Rafa Lunardini, que eu conheço desde que ele era magrinho e pequeno, né? Magrinho e pequeno. É verdade. É verdade. É louco de fone ainda. É louco de fone aqui, batendo de bola. Tudo bem. Mas, de qualquer maneira, o Rafa, nós vamos conversar com ele agora, e efetivamente, e eu convidei a nossa produção, o Henrique, eu pedi para... Eu estava há muito tempo querendo trazer o Rafa aqui, até porque é um parceiro antigo, não só porque o pai dele, o Guido, é um chefe de nomeada, já esteve aqui no programa e todos nós conhecemos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu queria trazer o Rafa na sua vida pessoal, como chefe, que também sempre... Ele tem uma história interessante, onde ele já se envolveu nesses anos, nesses poucos anos que ele está na gastronomia, de coisa de peso, e ele realmente merece a qualidade dele. E eu tomei a liberdade de convidar o pai dele, o Guido, para saber se a gente podia tomar um espumante aqui. Ele não gosta quase, então para a gente poder conversar um pouco sobre gastronomia, e ele não tem direito de receber o recado de casa, não tem direito a se envolver muito nas coisas. Ele tem que ficar olhando aqui e achando que pode. Está bem? Não, a ideia é essa, eu não vou me meter em nada, não vou dar pitaco, vou ficar no lado, ali olhando. Está bom, olha, basta a cara, não é, Rafa? Bom, eu quero só dizer para você o seguinte, o nome do Rafa é Rafa Lunardini, não é Lunardelli, por favor, não é, Guido? Nem Lunard, nem Lunard, isso mesmo. Nem Lunard, nem Lunard. Rafa, conta um pouco agora, Rubinho, vou falando realmente de gastronomia, e tu sabes que esse programa aqui, a gente sempre quer prestigiar, e a tua vinda aqui não é de graça, tu sabes disso, não é? Não é de graça, eu queria que tu contasse para o nosso espectador, ele é a tua experiência, que tu é jovem, mas tem todo, além da tua formação já, vamos dizer assim, acadêmica, tu tens uma formação prática muito grande, e realmente desde criança, hein, gente? Olha que eu conheço o Rafa, desde que estava empurrando o balcão de cozinha, que o nosso mundo, portanto, e a gente já estando cozinhando. Enquanto a gente cozinhava, né? Não é verdade? Exatamente. Não é verdade? Vamos lá, Calil. Então, eu comecei a me envolver nessa época que o Guido começou a se interar um pouco mais pela cozinha. O Guido tem a história, só para não te interromper, o Guido tem uma história que ele foi para Buenos Aires, que ele viajava pelo mundo, um dia ele jogou para cima tudo, a toalha de recebo e tratava de gastronomia na minha vida. Exatamente. Essa história é mais um mudando, em rápidas pinceladas... Eu larguei até as amantes para me dedicar à gastronomia. Ele vai apanhar em casa. Quer dizer, em rápidas pinceladas, realmente é isso, é isso que tu quer te interromper. Então, continua. Então, e aí eu comecei, fui aprendendo, fui conhecendo um pouco do que era alta gastronomia, o que era cozinhar profissionalmente, fui desenvolvendo, fui acompanhando o meu pai nessa empreitada de ter uma empresa de eventos, cheguei a participar de alguns eventos, comecei a construir essa minha vida profissional aí na cozinha, com os eventos dele, terminei uma faculdade de publicidade e propaganda, não me encaixei e em casa comecei a me interessar bastante por panificação. Eu me lembro quando tu te devolvesse para fazer umas coisas mais maravilhosas. Exatamente. Maravilhosas, né Guilherme? Muito. Aqueles pães que ele fazia com fermentação natural, aquilo era de comer ajoelhado. Ajoelhado, exatamente. Eu não me esqueço nunca. E aí fui me interessando pela panificação, comecei a trabalhar com isso, eu passei por algumas padarias de Porto Alegre, fui desenvolvendo, aprendendo cada vez mais, até que chegou uma hora que eu estava em dúvida se eu realmente queria continuar na panificação. E aí a minha mãe fez uma proposta. Eu não conheço bem essa parte, eu me lembro quando tu estava na panificação, depois eu vi trabalhando um pouco com o teu pai, mas esse hiato aí eu não me lembro, então conta para o espectador que eu quero ouvir também. Foi um hiato ali mais ou menos de um ano e meio. Eu estava trabalhando numa padaria, essa padaria acabou fechando as portas, e aí eu estava realmente em dúvida se eu queria continuar com isso, se eu queria continuar trabalhando com o pão, se o pão era a minha vida, e não estava muito encaixado, estava pensando em outras coisas, comecei a pensar em... É dura a vida de padeira, é dura também, né? E realmente mudar de área. De madrugada e tudo, não é? E manter, não é? Exatamente. E o volume, eu acho maravilhoso, a gente fazer um pãozinho, maravilhoso, mas todo dia... E aí a minha mãe veio com a ideia, por que tu não vai estudar gastronomia? Que legal. E aí eu, pá, gosto, já tenho alguma experiência, já fiz alguma coisa... Estava envolvido, já fiz, não foram poucos os eventos que a gente fez juntos... Pelo amor de Deus, o Guido teve uma empresa de eventos, foi um sucesso em Porto Alegre, num determinado tempo, e foi nessa época, e é sobre essa, nessa época que o Rafa está conversando, está falando que estava nesse, que começou a dar o... E aí eu resolvi me matricular no curso da PUC, eu já era diplomado, era mais fácil para eu iniciar ali, e aí que eu investi mesmo, e foi. E daí, o que tu anda fazendo agora? Agora sou chefe de cozinha, trabalha no COD Restaurante, é uma parrija que fica em São Leopoldo, abriu no final de janeiro. Que parte é de São Leopoldo? São Leopoldo tem uns restaurantes muito bons. Tem, tem, tem uma cozinha bem importante. A gente fala de São Leopoldo. É verdade. E alguns lugares em Porto Alegre do Sul são maravilhosos. O lugar tradicional, que sempre tem pelo menos dois ou três ou quatro restaurantes muito bons, é Pelotas, né? Hoje nós temos, hoje, Pelotas sempre teve restaurantes bons. Hoje nós temos, por exemplo, Caxias do Sul tem restaurantes maravilhosos, Bento Bonsolfe está sendo uma... o desenvolvimento de Bento no fim dos tempos. Então é em função do turismo, né? É em função do vinho e da idade das indústrias, mesmo nos últimos dez anos, é uma coisa que acredita. É impressionante a mudança de Bento Bonsolfe, pra falar, além da nossa outra serra aqui em Gaúcho. E aqui em Novo Hamburgo e São Leopoldo nós temos restaurantes muito bons também. Porque a gente, muitas vezes, em Porto Alegre não... a gente em Porto Alegre, nós estamos falando muito em Porto Alegre, né? Em Porto Alegre a gente não se dá conta, porque também nós temos os nossos aqui, mas é verdade. Daí, então, e o teu e esse, tua parrija, como é que começou há pouco tempo e onde é que fica? Fica bem no centro de São Leopoldo, na Avenida Independência. Na Independência? Na parte... cruzando a principal ali, na Independência, onde ela tem duas mãos. Sim, lá em cima, é. Isso. Legal, então tá... e tá indo bem? Tá bem legal. É uma experiência nova minha, é a primeira casa desse porte que eu assumo, que eu escrevo o cardápio. A gente tem ali como principal a parrija, mas a gente tem que sofisticar isso, que sair do tradicional, então não é servido tudo separado, é servido empratado, tem algumas técnicas aplicadas lá em cima. De manhã e de noite, de manhã é almoço e janta, como é que é? Funciona só à noite. Só à noite, vai, então é restaurante só à noite, não tem buffet ao meio-dia, não tem por enquanto não. Tá certo, eu acho que nós temos que torcer para esses empreendimentos darem certo, porque nós temos essa juventude toda, né Guido? Que precisa colocar elas para usar o talento, né? Gente que tem experiência já, da idade do Rafa, tem experiência, que vem trabalhando, tem origem e gosta, principalmente, porque não se pode fazer isso sem gostar. Quer ver uma coisa? Às vezes eu digo o seguinte, a ignorância na cozinha é uma bênção, porque às vezes quando você é tão ignorante, você come um monte de porcaria e não sabe o que está comendo, então é importante esse conhecimento fundamentado, técnico, porque cozinha é técnica, é importante isso? Tá bom, bom pessoal, eu estou com o Henrique lá no Aquarius, nos dizendo que nós estouramos o primeiro bloco aqui, é um instrumento, estava muito bom, né? Eu fico muito satisfeito, de novo, com os nossos dois convidados aqui, os dos Lunardini, o Rafa, principalmente, e o Guido, meio de carona, e nós voltamos em seguida com o Gourmet na TV. Pessoal, nós estamos voltando com o nosso Gourmet na TV, mãos lavadas, dispostos a enfrentar aqui o Rafa no nosso bloco, que ele vai fazer um rumo com vegetais, vou deixar com ele esse negócio aqui, depois o Guido e eu, que estão assistindo o programa aqui, já se meteu bastante no primeiro bloco, vou chamar ele para abrir o espumante, que ele trouxe, aliás, estava devendo ao programa, na verdade, e eu acho que tem que deixar o... o Rafa vai explicar tudo isso aqui para vocês. O nosso programa, ele é patrocínio de Assum, suplementos e de Uzi, e o resto é com o doutor Rafa Lunardini. Então tá, vamos lá. Hoje a gente vai fazer um humus de couve-flor tostada com vegetais. Perfeito. Pensei em um prato que leve só vegetais, é um prato que a gente usa muito como entrada, porque ele é um prato mais leve, ele até pode ser compartilhado, e ele funciona legal para isso, e aí ainda abre espaço para ter um principal e depois... Deixa eu te fazer uma colocação, uma pergunta, colocação e assim por diante, Rafa. O humus, que é um prato, nós temos o tradicional humus, vocês falam, é aquela pasta de grão de bico, que é a pasta de grão de bico, aquele creme de grão de bico que nós comemos nos restaurantes árabes, eu já fiz inclusive aqui, falando das comidas libanesas, e a base do humus sempre é o tahini, então tanto que em árabe o humus, o grão de bico com o tahini se chama humus petrine, que tahini, e os turcos aí devem ter ligado comigo agora com a minha pronúncia, mas não tem importância. Aliás, tem um curso de linguagem árabe, eu não posso ir, que é bem na hora do programa aqui, um dia por semana lá na libanesa, recomendo para quem quiser aprender árabe, mas de qualquer maneira, o humus sempre tem a tradição, né, Rafa, de ser com a pasta do tahini, e nós temos hoje, e virou uma, virou assim, com a comida natural, e a vegetariana, comida natural, comida vegetariana e até a vegana, virou uma febre de rumus, nós temos rumus de tudo que é tipo, né? E tem uma coisa muito importante na mistura do grão de bico com o gergelim, que eles se complementam. Então, eles complementam uma proteína, os dois têm aminoácidos, complementam uma proteína, então essa preparação funciona como uma fonte de proteína. Uma fonte de proteína, que os vegetarianos e os veganos usam muito isso em função disso, né? Eu faço meu babaganucho, eu sempre faço babaganucho, quando eu faço rumus, eu faço um babaganucho, que é a berinjela, que a gente queima a berinjela, essa coisa do aço, aquela coisa toda. E eu sempre uso um pouquinho da pasta de grão de bico com, do rumus mesmo, do grão de bico com o tahine, e eu trago para misturar também com um pouco mais de pasta de grão de gergelim, da berinjela, porque é exatamente a proteína. Vamos lá, eu já interrompi, já fizemos, já falamos sobre rumus, vamos lá. Ele é um prato um pouquinho complexo, eu escolhi ele porque ele tem algumas técnicas que eu acho interessante a gente trazer. Uma das técnicas é a técnica de picles, que é uma forma de conservar, conservar os alimentos, conservar vegetais, enfim, que traz um sabor ácido e doce ao mesmo tempo. Isso é muito legal para complementar um prato que tenha alguma gordura. A acidez e a doçura acabam complementando e deixam o prato equilibrado. Como é boa a teoria, né Guido? Aqui, nós fomos na porrada que nós aprendemos, né? Vamos lá, Guido. Vamos lá. Primeira coisa para fazer o nosso picles, a gente vai fazer a calda dele. O picles, se a gente for puxar um pouco na nossa... A panela? Vou usar essa panela. Tudo bem. Eu só estou preocupado com a imagem, o que você vai usar primeiro? Vamos lá, primeiro eu vou usar esse aqui. Então vamos tirar daqui. Depois a gente usa para cá. Então assim, uma referência que a gente pode usar para saber o que é um picles, é aquele pepino que a gente come no sushi, sabe? Aquele que trazem, primeiro, aquela saladinha sonomono que alguns conhecem. Vamos começar fazendo essa calda para preparar o nosso picles. Hoje, eu escolhi fazer o picles de manga verde. A manga verde é muito saborosa, ela tem uma textura interessante. A manga verde quando está durinha. Está durinha. Está bem durinha. Então vamos lá. Primeiro a gente vai colocar aqui meia xícara de vinagre de arroz. Manga verde. Na panela. E Kalil, eu vou te dizer que eu descobri com o meu sushi-chefe uma coisa incrível com a manga verde. Manga verde com sal. Manga verde com sal? É espetacular. Tu mexe ela, como é que faz? Tu deixa ela no sal, deixa ela... Não, não. Tu põe no sal e deixa ela... Aqui, vamos lá. Cadê o nosso sal? Está aqui. Viu, seu? Viu, seu? Experimenta. Pô, é bom, hein? É bom, hein? É muito bom. Ah, é aqui, ó. É muito legal. Ah, é. Para complementar um prato, para trabalhar, tem algum canapé, alguma coisa assim, fica muito legal. Imaginando um canapé, uma coisa, olha, é legal mesmo, vamos aprender. A gente vai colocar aqui, então... Eu sempre digo, Rafa, que aqui, a gente, aqui, na cozinha, a gente sempre aprende. Quem tem aquelas histórias de ai, 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 sei tudo, aqueles cheios metidos a babá, por isso que o sucesso do Troagro, por exemplo, não é de graça, está entendendo? Não é de graça um cara desse, porque ele está sempre aprendendo. Ele diz isso, né? Como o teu pai diz também. Sim. Então vamos lá. Que, aliás, é um grande cozinheiro também, para dar dois exemplos normais assim, tá? Vamos lá. A gente colocou meia xícara de vinagre de arroz e vamos colocar metade disso, um quarto de xícara de açúcar. Açúcar normal. Açúcar normal. Uma pitadinha de sal e a gente vai deixar aqui até começar a querer ferver, até, na verdade, dissolver o açúcar. A gente pode, de vez em quando, voltar aqui e dar uma mexida nisso. Vinagre de maçã. O fogo é baixo, o fogo mais ou menos? Fogo alto. Pode ser fogo alto até começar. E, como a gente vai trabalhar, como eu venho da parrija, venho trabalhando com alimentos tostados na brasa, com defumação, eu vou trazer também uma opção de como a gente pode fazer uma falsa defumação em casa, mais simples, sem fazer muita bagunça, que é fazendo o óleo defumado. Certo. Sem fazer também, sem fazer também nada artificial. O que a gente vai começar a fazer? Perfeito. A gente pega o nosso carvão, aqui, e vamos colocar direto na boca do fogão, para deixar ele em brasa. Aqui, ele vai queimando, depois a gente vai pegar esse carvão e colocar dentro da panela com o óleo. No que ele entra na panela, ele começa a sair fumaça, já deixa o sabor dele ali. Coloca e tampa. E a gente coloca e tampa e ele... Vai fazer o trabalho dele. Vai fazer o trabalho. E vai ficar com esse óleo com um sabor bem intenso e que vai conseguir saborizar aquilo que a gente vai produzir depois. Tá bom. Isso é a nossa base, então. Isso aqui é a nossa base do óleo. Aqui é a nossa calda do picles. Certo. E vamos começar, então, a preparar o nosso hummus. Primeira coisa, um dentinho de alho. Vamos picar, vamos descascar e picar ele. Não gosto de amassar ele demais para ficar mais firme para poder picar depois. Tem gente que vai... Como não é o caso da tua receita de hoje, mas eu tenho usado o alho, sempre o alho natural, claro. Eu recomendo, sempre que não se compre alho já cortado, aquelas coisas todas, mas eu tenho assado o alho. Eu tenho assado o alho e eu tenho deixado... Musa completamente o prato. Musa completamente. E deixa aquele... Tira aquela sensação. Mesmo que tu te engana um pouco, né? Porque mesmo que tu te engana, fica muito melhor, né? Mas, se você fizer confitado no forno, o sabor, você faz um bouquet garnet, bota ele dentro e bota uma cabeça de alho inteira ali dentro. E outra coisa que eu estou para experimentar é fazer o alho... o alho fermentado, aquele alho negro. Alho negro. Eu já consigo, a minha namorada, uma panela, aquela panela elétrica, para fazer esse alho negro em casa. Vamos picar o nosso alho. Tem umas coisas na comida, claro que não é todas as receitas, mas alho, cebola, essas coisas. Cebola que tem gente que não gosta, tem a minha direita aqui, tem um dos grandes defeitos. Olha aqui, olha a cara dele para usar cebola. O cara dele é o Beto, falou. O pessoal vem aqui, não gosta de cebola, o pessoal vem aqui e faz receita com cebola, ele come e acha maravilhoso depois. Isso é uma grande conversa. Errou. Aliás, esses caras que são mentiros a não comer cebola, são os grandes mentirosos. Eles estão toda hora comendo cebola. Eu sempre falo, eu vou falar pela vigésima quinta vez do meu amigo Paulo de Almeida Lima, que não pode ver cebola. Ele agora mudou, ele disse que não comia nada com cebola, depois começou a comer queime, começou a comer não sei o que, tudo tem cebola. Daí, ele agora diz o seguinte, eu não posso ver cebola. Mudou? Depois dos cinquenta ele mudou. Não posso ver cebola, mudou? Bom, vamos continuar a nossa calda do picles aqui. Para a gente poder acelerar o processo, eu estou com meia xícara de gelo. É a mesma quantidade de água para o vinagre. Como eu quero que ele vá mais rápido, que ele gele mais rápido para a gente poder colocar a nossa manga e fazer o picles, eu estou colocando o gelo. Coloquei ali. O gelo, olha que loucura. Já com fogo, já sem fogo, né? Já sem fogo. Ele já ferveu, já dissolveu todo o açúcar. Isso aqui, eu vou te contar. Sabe como é que eu me dei conta de fazer isso? Naquele vinagre de maçã e açúcar, ele agora colocou gelo, né? Esses caras, esses bonitos estão ficando loucos. Minha sogra foi fazer gelatina em casa e queria fazer rápido. Sim. Ela começou a fazer, aqueceu ali, eu olhei para ela, tem gelo? Tem. Então bota gelo, não bota água gelada, água fria. Por quê? Porque ele vai gelar mais rápido. Claro. E aí a gente consegue chegar no nosso resultado melhor. Legal. Vamos. Nós estamos com gelo dentro do vinagre e do açúcar. Isso. Isso aí tu vai colocar a manga dentro. Isso aqui eu vou colocar a manga dentro. Manga verde. Derreteu o gelo. Derreteu o gelo. A gente coloca a nossa manga dentro. Já está frio, bem frio. Só para não ter o risco de cozinhar a manga aqui dentro, né? Perfeito. Agora a gente coloca a manga. Deixa aqui quietinho e vai fazendo. Sim, o detalhe é esse, não cozinha a manga. E vai fazendo o nosso picles. Ah, está aí, ó. Aqui está prontinho. Nós estamos bem hoje para o pessoal da natureba estar bem hoje, hein? E é legal que é uma receita simples. Simples, estou vendo? São algumas técnicas que são legais. Claro, mas isso que é importante, né, Rafa? Isso que é importante. Por exemplo, se quiser fazer um arroz defumado, usar esse óleo, funciona. Quiser usar ele até para finalizar, quiser usar azeite e aí não o óleo vegetal para a cozinha. Também funciona legal, ele dá um sabor bem interessante. Está certo. É super legal de trabalhar. Está bom. E daí o que mais? Vamos começar a fazer o nosso hummus, então. Ô, Beto, tu não me dá o tempo na última hora. Eu estou. Como a gente falou, é um hummus de coelho flor tostada. Então, vamos só ligar. Esse daqui. Isso. Vamos só ligar aqui. Eu vou tirar a panela da coisa aqui. Vamos fazer melhor. Vamos trocar. Aqui eu deixo por aqui. Vamos trocar esses dois e vamos deixar queimando aqui para ficar em braço. Vamos esquentar bem a nossa frigideira, porque aqui o que a gente quer é queimar a couve-flor. A gente não quer só refogar ela. A gente quer que o calor do fogo queime. E esse queimado dela vai trazer também um sabor defumado para o resultado final. Vai ficar bem interessante. A gente pode usar isso para fazer um creme de couve-flor. Coloca um pouquinho de leite, um pouquinho de nata. A gente pode fazer um purê simples. Bota só um pedacinho de manteiga ou nem bota nada. Ele fica super interessante. Esse purê de couve-flor tostada para acompanhar a carne fica muito legal. A gente faz isso lá no restaurante. É um dos acompanhamentos que a gente tem. Fica super interessante, tem bastante sabor. Vamos só deixar a nossa frigideira ficar bem, bem quente. Bom, nós vamos esperar essa parada. Hein, Beto? Continua, continua. Eu vou falar com o Beto aqui e para o espectador. Nós vamos falar ao vivo aqui. Vamos esperar com essa parada agora do nosso coronavírus, né? O nosso vírus, né? Nós vamos ver se nós conseguimos renovar nossas panelas aqui. Tão feias nossas panelas depois de um ano e meio de RDC, né? Aqui, essa aqui, essa pobrezinha aqui. Nós temos que melhorar a situação. Vamos me empenhar nesse espaço aqui que nós vamos ter de alguns dias. Não é também, ó? Hein, Giovanni? Vamos lá. Olha lá, a frigideira está bem quente, quase queimada. Tá, agora tu vai colocar o... Eu vou colocar. Tá, então, com essa colocação da couve-flor, que é a base do nosso homus, né? Nós vamos encerrar esse bloco e voltamos em seguida com o nosso Gourmet na TV. E o Rafa vai continuar por aqui. Até já. Pessoal, nós estamos voltando com o Gourmet na TV, com o Rafa Luzardini, né? Fazendo o nosso homus, homus, que ele está mexendo aqui com o couve-flor aqui. E vocês vejam isso aí, aquele negócio que ele botou. Eu vou aproveitar, ó, onde seja, nesse momento técnico da tua chamada, só chamar o Guido, o Guido, que tu conhece muito bem. Conversamos antes, né? Vem pra cá, Guido. Tem um trabalho a fazer, tu não vai mexer em cozinha aqui porque tu tá mentido. Deixa eu só seguir aqui. O Guido vai pegar ali e se esfumar. Pelo menos alguma coisa eu vou fazer. Ah, tem dúvida. Vamos lá, Guido. Ó. Deixa eu... Vai lá. Deixa eu só seguir aqui. Vamos entrar agora com o alhozinho picado. Perfeito. Na couve-flor. Na couve-flor. Pra ela também dar uma tostadinha, dar uma cozinhada. A nossa couve-flor, como vocês podem ver, ela tá tostando aqui na panela. Tá ganhando... Tá ganhando a cor que a gente quer. Quer tudo isso, Guido. Tem que ficar bem tostada, né? Ó. Ó como ela tá tostadinha. É, ó. E aí, aproveitando que ela já tá tostada, a gente entra com um pouco de água. Pra ajudar ela a cozinhar e formar a pasta depois. Essa água a gente vai descartar. Perfeito, perfeito. A água... O que sobrar de água, descarta. O que sobrar de água, a gente vai descartar. Bom. Ó. Ó. O homem tá prendendo, hein? É. Seguindo, então, aquilo que eu falei que a gente vai trabalhar um pouco de técnica, vamos fazer o nosso óleo defumado. Vamos pegar uma panela, de preferência que não tenha tampa de vidro. E, melhor ainda, a panela de pressão, ela funciona super legal pra gente fazer isso. Porque coloca o óleo aqui, coloca o carvão dentro, tampa ela com a pressão e ela fica ali. Vou fazer aqui, ó. Tudo que eu faço, esse jogo, por causa da... Pode botar lá. Claro. Não, aqui a gente não precisa do fogo. Ah, não precisa do fogo. Não precisa do fogo. Ah, então tu não precisa do fogo, deixa aqui. Não, mas é que daí tem que deixar assim, né, Beto? Vamos lá. Agora, a gente vai pegar o nosso óleo, vai pra panela. Momento importante do jogo, né, Guido? Ah, essa é a nossa razão de estar aqui, né? Eu quero recordar, sabe, enquanto o Rafa tá trabalhando, quando o Guido teve aqui no programa, ele, eu brinquei com o Guido, ele, pô, mas não, o chefe dessa nomeada não traz nem um vinho pra gente brindar. Aliás, eu fiz uma torta Estrada Pedregosa, de cacau, 70% e avelãs. Eu pedi naquela receita várias vezes aqui. E avelãs. Saúde, gente, olha aqui, ó. Sempre a gente brindando no meio do programa, porque é pra não ter despedido aqui. Exatamente, exatamente. Perfeito, né? Que bom, Guido. Que grande presença tua aqui. Como nós estamos interessados, né? Esse espumante realmente me surpreende. Me surpreende. Eu tenho um custo-benefício maravilhoso. Um custo-benefício muito bom. Aliás, nós estamos trazendo na Serra alguns espumantes. Eu não troco espumante importado pelos nossos aqui da Serra Belém. Ah, não troco. É difícil. Vamos lá, Guido. Eu tô preocupado com o time. Vamos lá. Agora a nossa cor e flor tá cozinhando. O nosso carvão tá pronto. Ele já pegou brasa. E agora você vai colocar na panela. Vamos largar ele dentro da panela. Panela, fechar a panela. E tampar. Agora o próprio carvão vai fazendo a função dele. Vai defumando. Se a gente abrir aqui, vai sair fumaça. Vamos deixar quietinho, que não é intenção encher de fumaça o nosso estúdio, né? Tá certo. E a intenção é defumar mesmo. Então, se eu defumar os vegetais que a gente vai fazer depois. Certo. A nossa cor e flor aqui tá quase pronta. Só menos um pouquinho. Mas a tábua não vamos precisar mais, né? Essa tábua a gente não usa mais. Então, vamos pegar a nossa solidificadora aqui. Com licença, trazer pra cá. Eu já vou preparar aqui o campo. Quando teu pai esteve aqui, eu sempre... Eu tô recordando que ele não trouxe vinho. Mas também tô recordando o seguinte. Que o fio tava te colocado, nós tivemos que fazer na última hora. Em compensação, o processador nos deu um baio naquele dia. Para, a gente não conseguiu encaixar, que coisa, né? Ah, eu lembro. Eu quase trouxe o pino do processador pra me garantir dessa vez. Não, mas agora tá tudo bem aqui. Vamos lá. Vamos lá. A nossa couve-flor já tá cozida. A gente pode desligar ela. Se eu encontrar, para um pouquinho, se eu encontrar pra ti, ó. Eu vou te dar aqui o meu... Ó. Ah, muito obrigado. Opa, desculpa. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai... Tira, tira o tal, você tá aí. Peneirar a nossa couve-flor. Vai peneirar a couve-flor, vai secar. E essa couve-flor tu vai processar, que é pra fazer a pasta, né? E vou processar pra fazer a pasta. Perfeito. Quando a gente faz homus, sempre a gente guarda um pouquinho da água do cozimento, que é pra poder... Na pasta do grão de bico, o grão de bico é muito consistente, né? Aham. Principalmente com o grão de bico. Aliás, a água do grão de bico é um insumo maravilhoso. A gente pode fazer maionese, pode fazer suspiro. Guardar sempre, né? É um negócio fantástico a água do... Porque a gente não precisa guardar a água aqui, porque a gente não tem o amido. O que faz precisar da água é o amido. O amido do grão de bico... Claro, que é o amido que é esse, que é... Que dá, que faz espessar, que é um espessante. E a proteína que nós falávamos, né? Ah, exatamente. E aí, como a gente não tem esse amido presente aqui... A couve-flor tem muita água, né? Já tem água natural aí. Aí ela já tá macia. Já absorveu, né? Já faz a função. Agora a gente vai seguir com o nosso humus. Receita tradicional. Receita tradicional do humus. Vamos lá. Azeite. Tem mais azeite. Um pouquinho de azeite. A gente vai colocar o tahine, que é aquela pasta de gergelim que a gente tava falando no início do programa. Um pouquinho de tahine. Um pouquinho de tahine. Pra vocês verem, quem não conhece o tahine. Vamos colocar aqui. Como é bom isso. Isso é um ingrediente maravilhoso. Aliás, o gergelim é uma das coisas básicas. A gente pode fazer o mundo com isso, né? Impressionante, né? Aliás, a comida libanesa, árabe, usa pra doce, pra salgado, pra recheio, pra curitura. Isso mesmo. É uma coisa impressionante. Eu, aliás, eu vou fazer um programa aqui ainda. Vou fazer um programa, fazer o tahine, pegar o gergelim e fazer o tahine no programa. Ah, grande ideia. É, que é normal, né? É, é. É como a gente faz, por exemplo, pasta de amendoim. Como é feita a pasta de amendoim? De amendoim, né? Hoje tem leite de castanha aí, que o pessoal faz aí. Mas a pasta de gergelim, aqui no Brasil tem uma... Hoje, tem vários processamentos de... Muita gente fazia no tahine, pasta de gergelim. Mas antes só tinha uma fábrica, que é Istambul, que fazia, que é tradicional. Isso mesmo. Ela foi fundada em 1958. Eu me lembro quando foi criado, eu era criança, e lá em casa foi um sucesso. Porque meu pai ia pra São Paulo e trazia. Sim, sim. Vamos lá, vamos tocar de novo. Só pra continuar aqui. O Beto já tá me reclamando. O Beto já não vai dar tempo. Só pra continuar aqui, a gente colocou um pouquinho de páprica, um pouquinho de cominho, o sal, o azeite e vamos processar isso tudo. Bom, enquanto nós estamos no intervalo, o Rafa vai continuar fazendo o nosso, vai continuar fazendo o nosso, a nossa pasta de coviflor, o nosso tahine, o nosso homus, aliás. E nós vamos dar um break aqui, torcendo pra que dê tempo no nosso último bloco pra fazer toda essa, 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 esse mise en place que nós temos aqui. Vamos lá, nós voltamos em seguida com o Gourmet na TV. Pessoal, nós estamos voltando com o Gourmet na TV, chancela de assuntos, submercados, há uma, nós estamos assim, de use, nós estamos aqui no, o homus já tá praticamente pronto. Agora nós vamos apressar o Rafa, porque ele ficou nessa conversa toda aqui, parece que a gente não perdeu, né? Então, então nós vamos fazer que ele termine logo, porque nós queremos provar esse negócio aqui, ao vivo. Tá aqui o nosso defumado, tá aqui, ó, vai ser dura. A fumada, o nosso defumado, nossa frigideira já tá quente. Ó, vamos botar aqui um pouquinho do nosso óleo defumado e jogar os nossos vegetais. Perfeito. Olha que legal. Enquanto os vegetais vão ali, vamos começar a montar o nosso prato. Olha que coisa simples, vocês viram que eu tô brincando, nós estamos com pressa, mas, olha, o homus com couve-flor. E eu quero recomendar pra vocês o seguinte, nós estamos sempre falando de grão de bico, o homus, eu falei no homus tradicional, com grão de bico. Mas esse com couve-flor, o gergelim, o ingrediente principal, na verdade, é o tahine. É o tahine. Então, que é a pasta do grão de bico. E a couve-flor é extremamente flexível pra isso, né? É flexível pra isso. E me tirasse as palavras da... Da tua boca. Da boca. Exatamente. Ela é super neutra. Ela funciona muito pra várias coisas. Eu gosto muito, por exemplo, arroz de couve-flor. Um arroz de couve-flor fica uma delícia. É. Então, ela é extremamente flexível pra gente conectar com essas coisas. Outra coisa que funciona legal com a couve-flor é pra espessar molho, pra espessar um cozido de arroz. Ela é traga pra um molho branco. Isso mesmo. Eu gosto. E é mais saudável. É mais saudável, sim. Às vezes tem que dar conforto pra uma criança que não gosta muito de comer. Ela funciona legal. Vamos agora terminar aqui. Vamos entrar. Eu quero lembrar... Tá molhido esse prato. Tá muito bonito. Eu quero lembrar vocês que o Rafa Lunardini, esse jovem chefe aqui, entusiasta da gastronomia, ele... Todas as brincadeiras e os sucessos do pai dele, o Guido, tem muito a ver com ele também, mas ele tem a sua vibe própria, a sua vida própria, a sua personalidade, né? E ele que tá adquirindo uma vida. Realmente é importante isso pra nós. Eu fiz questão, eu brinco com o Guido, que é muito meu amigo, mas eu fiz questão que o... Nesses dias eu disse pro Guido que eu fazia questão que o Rafa viesse aqui e nós tínhamos devendo pra ele isso, né? E ele agora, ele é o chefe lá do restaurante Códio, que é uma parrija em São Leopoldo, recém-inaugurada, na Avenida Independência, conforme ele já disse pra vocês. E vocês podem procurar pelo Instagram, arroba covd... Underline restaurante. Underline restaurante. E aí o Instagram do Rafa é arroba rlunardini e pronto, né? Tudo junto. Tudo aí, tudo junto. Então, arroba covd, underline restaurante, pra vocês localizarem essa referência que nós estamos fazendo de gastronomia. Porque, olha, é bom fazer um programa de gastronomia em que a gente possa ter satisfação. Hoje nós estamos fazendo um programa... Realmente a receita leve do Rafa, ela atendeu todos os segmentos, né? E eu tenho certeza que nós estamos fazendo aqui... Pô, finalizando aqui o nosso prato. Uma escolha maravilhosa. Vamos botar os vegetais que a gente salteou no prato. Olha que beleza, olha que prato colorido. Fica um prato super colorido, super bonito. Bem legal como uma entrada, como eu tinha falado antes. Ele é legal pra compartilhar, porque... Uma entrada... Ele pode ser feito bem servido. Eu tenho certeza que tu vai fazer isso também? Vou fazer isso, claro. Vamos colocar um pouquinho agora. Ah, o nosso picles! O nosso picles. O nosso picles, rapaz. Um pouquinho do nosso picles. Eu vou me servir em casa, vou levar um pouquinho desse picles pra casa, vou dizer pra gente. Foi eu que fiz, né? Mentira, ela viu o programa de terra. Ela viu? Já tá vendo de terra. Vamos finalizar com páprica e azeite. Tá aqui o nosso prato. Beleza, ó. Vou mostrar aqui. Vou mostrar hoje sem suplar, porque nós estamos aqui... A gente começa a brincar e esquece das coisas. Mas olha aqui. Só pra fazer uma... Só pra me exibir pro Beto aqui, eu vou comer uma cebola, ó. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Nós estamos falando... Fica aí, Beto. Nós estamos falando de homus com couve-flor, feito normalmente com a pasta de gergelim, né? E esses legumes passados no azeite, no óleo defumado. Sinceramente, eu peguei um pedaço de cebola, que tá maravilhoso. Vocês estão ouvindo eu falar? Eu não estou sentindo o perfume da defumação. Impressionante. Como ficou no ar. Impressionante. É impressionante. Impressionante, gente. Nós estamos passando... Nós estamos tendo uma... Uma agradabilíssima, né? Surpresa, tu não acha? Exatamente. Eu acho que a gente não imaginava ser resultado. De qualquer maneira, mas como é que nós estamos no time aí? Podemos conversar um pouquinho mais? Vamos lá, Beto. Tu é o meu coordenador. Ah, então nós temos um tempo. Três minutos. Dá pra fazer mais um filé. Dá pra fazer uma receita nova aqui com três minutos. Dá pra fazer um neminho aí. É. Eu quero... Olha, eu quero... O Rafa, eu queria... E realmente o que eu estou falando, essa é a cozinha que a gente pode demonstrar sem nenhum medo, né? Sem nenhum medo. Sem nenhum risco. Por exemplo, o Guido, que é um chefe que já passou por... E passa, né? E passa por exigências, aquelas exigências... Eu gosto assim de... Eu estou acostumado com grandes volumes. 500 pessoas. A partir de 500 pessoas é o que eu gosto. Eu quero fazer... Eu quero só dizer... Eu gosto porque ele está bem, né? O Guido é responsável pelas grandes cozinhas do gigante da Beira Rio, né? Ele tem lá o envolvimento com o Abril, com os camarotes, com as coisas todas e com o restaurante do dia a dia, né? Então, ele... Essas 500 pessoas, de vez em quando, viram duas mil, aquelas coisas todas assim, não é isso? E a corrida aquela cozinha. Que eu lá é uma loucura. Nossa. Outro mundo, né, Guido? Outro mundo. Um dia nós vamos fazer um programa só... Se pudesse... A ideia, só para a gente olhar que nós estamos no final do programa, a ideia, quando... Aqui no início da RDC TV, a ideia do Márcio, inclusive até hoje, ele diz que está nos devendo isso, está nos devendo o espectador também, mas isso aí, no decorrer, as coisas vão. Era nós fazermos um programa ou dois por semana em confrarias, em restaurantes, né? E eu... Uma delas... Um desses programas seguramente iria numa cozinha dessa da tua, que é aquela cozinha que nós pegarmos antes da... Antes da muvuca, pegarmos na cozinha o pessoal trabalhando, aquela coisa, e na hora da... E na hora da pegada. Mas você tem ideia? O Rafa já participou, vá nas comigo lá. Quando é dia de evento muito complicado, o jogo, vai falar com o amigo, só com rádio, senão você não... Nem, não, é vídeo, não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Então, esse era um dia que nós vamos chegar lá, de preferência num jogo do Inter, apesar do Guido ser gremista. Eu não consigo entender isso, mas eu não quero prejudicar a atividade profissional dele, mas um dia eu esguelo ele lá. Ou eu esguelo ou esse ele lá no Gigante. Eu vou te falar uma coisa, eu sou gremista também, e nessa convivência com o Berard Hill, eu perdi essa rivalidade. Eu entendi já o Inter como mais um clube, entendi o Berard Hill como mais um trabalho, mais uma cozinha. Já está torcendo. Não cheguei nesse vídeo. Mas vamos com calma. Pô, Elguio, vocês estão brincando comigo e o espectador que vai reclamar que eu não provei... Ah, tem que provar. Se não é o meu assessor técnico, o Beto, nós terminamos o programa contando história. Olha aqui. O Beto, olha aqui. Eu estou... E com esse prato maravilhoso que vocês viram, e com essa... Antes que termine, vai terminar. Eu vou pegar aqui o nosso picles de manga e cortar um dos nossos pimentões, dos nossos legumes e vou comer com esse com esse rumo de... Eu vou botar mais um pouquinho? Não, não vou botar nada. Só vou fazer assim, com licença. Eu já provei um pouco antes, vou contar para vocês. Olha, a sugestão que eu faço, vocês procurem uma pasta de tahine, procurem a couve-flor e façam um hummus, esqueçam o grão de bico por um momento e aproveitem para fazer uma entrada no almoço de domingo da casa de vocês ou então na janta com a querida. E vai ser muito bom, tomando espumante, de preferência trazido pelo Guido no molho que a gente acha maravilhoso. Petol, esse foi o Gourmet da TV. Eu vou ver se exatamente nós vamos terminar as nossas transmissões diretas nessa semana ou não, mas vocês se controlem em casa, álcool, gel e assim por diante, todos os controles e a nossa satisfação de ter esses amigos aqui, o Rafa e o Guido num programa muito agradável que nós fizemos hoje no Gourmet da TV. Muito obrigado, gente. Obrigado para vocês. Adoramos ter estado aqui, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado. Gourmet na TV Oferecimento Assum Supermercados Economia se faz com qualidade e use, vá com muita sede aos potes.